Eu tô aqui hoje pra gente falar a respeito do visto de estudante. Como que funciona? Pra Mundial Vistas poder te ajudar, a primeira coisa é você ter sido aceito numa instituição de ensino. Essa parte você pode procurar a escola direto ou uma agência de intercâmbio pra te orientar, porque a gente não trabalha com isso. A partir do momento que você tiver o I-20 em mãos, começa o nosso trabalho. A Mundial Vistas vai preencher seus requerimentos, fazer o pagamento das taxas, vai te agendar, vai te orientar pra entrevista, te deixar bem preparado pra aquele momento. Após você ter o visto aprovado e o visto em mãos, a gente também vai te orientar com relação ao seu embarque. Fique tranquilo com relação ao pagamento de taxas sérias, que você vai ter toda a orientação. Pra saber mais, você precisa procurar um consultor especializado, porque a gente vai te dar toda a orientação com relação ao seu tipo de curso, a sua necessidade de forma personalizada. Fique tranquilo com relação ao seu tipo de curso,